Vamos falar agora da condenação do Deltan Dallagnol. Nós sabemos o quê? O Deltan, ele foi condenado ali pelo PowerPoint do Lula. Nós até gravamos um vídeo, à época, indignado, em que nós já denunciávamos o Deltan Dallagnol, que nós não tínhamos prova, mas nós tínhamos convicção que ele estava a serviço de interesse, até que não eram os brasileiros, para estar condenando o Lula e que o próximo poderia ser qualquer um de nós. Temos um vídeo aí no nosso canal, em que a gente já denuncia isso, naquela época, onde teve aquele vergonhoso PowerPoint, onde, claramente, ele partia ali de convicções e nenhuma prova. Ele falou isso literatamente. Nós não temos prova, nós temos convicções. Eu dizia que eu não tinha prova, mas tinha convicções, que ele servia a interesses de facilitar... Ele era um facilitador de interesse norte-americano, da CIA, do FBI, para desestabilizar aqui o processo político brasileiro. Então, nós já falávamos disso, e agora ele foi condenado, de 75 mil de dano moral do ex-presidente Lula. E ele, o Janot, e mais aquela turma ali da Lava Jato, sete procuradores, e mais aquele também mais antigo, que eu vou ler o nome dele aqui, que eu não estou lembrando. Então, vamos lá. Primeiro, a questão aí da condenação do dano moral do Lula, que pelo dinheiro que o Deltan ganhou, porque ele abriu uma empresa com a mulher dele, inclusive, ele falou expressamente isso, vamos faturar com as palestras, abrindo o nome da esposa, exatamente para não ter nenhum vínculo com ele, porque ele não poderia fazê-lo diretamente. Vamos faturar com as palestras. Então, os 75 mil que foi condenado ali pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, a STJ, manteve a condenação do ex-procurador da República, Deltan Dallagnon, a pagar a indenização por danos morais, 75 mil ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós achamos que é muito baixo esse valor, mas já é pedagógico, sim, para saber que ele não deveria usar o cargo de procurador para a da República para aparelhar para os seus próprios interesses, seja econômicos, seja pessoais, seja ideológicos, seja partidários. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia se utilizar no cargo, ainda mais para condenar alguém indevidamente, sem provas. Então, ele foi, por aquele powerpoint, condenado por 75 mil reais de dano moral ao ex-presidente Lula. E nós temos que aplaudir essa decisão do judiciário. Em relação à questão da segunda câmara, da decisão, a segunda câmara do Tribunal de Contas da União condenou o ex-coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-chefe da Procuradoria da República no Paraná, José Vicente Beraldo Romão, pelo pagamento considerado desproporcional de diárias e passagens e outros sete procuradores durante sete anos. As contas do trio foram consideradas irregulares e eles foram condenados a indenizar os próprios públicos em mais de 3,43 bilhões. Aí eu achei muito legal que eu vi o Eduardo Moreira, né, falando lá no Iniciário de Notícias, o que que esses caras gastaram para gastar aí de viagens, porra, de 3,43 bilhões. E ele falou ali, de uma maneira super correta, o que que esses caras comeram, o que que esses caras gastaram, porra, pesquisar o quanto que você gasta para fazer uma viagem? Fala para a gente aí. Uma viagem? É. Hoje, rapaz, se você gastar 1.500 reais para ir no Rio e voltar, é muito. Os caras gastaram 3,43 milhões em diária, em passar e viagem. Rapaz, dá para ir até a Lua, é, dá para ir até a Lua e voltar. Dá para ir até a SpaceX. Sério. E fora, você lembra que eles pegaram o dinheiro da multa lá, que a Petrobras pagou, né, porque eles vazaram informação, né, traição, né, traição ao Brasil, ao povo brasileiro, até porque é uma coisa básica, né, roupa suja se lava em casa, né, e aí eles vazaram, né, para os Estados Unidos, informações da Petrobras, depois a Petrobras, né, pagou multas bilionárias lá, e eles retornaram, e eles queriam ficar com esses 2 bilhões e meio, 2 bilhões e meio. E certamente, eles ficaram um tempo de posse desse dinheiro, aplicando esse dinheiro. Então, assim, é, é, até que o, gerindo esse dinheiro, eles ficaram com esses 2 bilhões e meio, até que o Alexandre de Moraes disse que não era papel do Ministério Público, e esse dinheiro foi destinado à União, né, à União, e depois destinado aí à educação, e a outras questões que foram decididas aí, pelas vias próprias. E aí, E aí, Obrigado.